É meu parceiro rubro-negro, e a nação rubro-negro já tá pedindo a vinda de um atacante que bem provável que não fique em seu clube para a próxima temporada. Atacante esse que atua pelo futebol europeu. Vamos comentar no vídeo de hoje também sobre Reynier, sobre o zagueiro colombiano Zapata, tem novidade na área, sobre Nike e sobre Adidas, e muito mais, meu copade. Então assista esse vídeo até o final, não pule nenhuma parte sequer, e é claro, se inscreve aqui no canal, acione o sininho das notificações e deixa o like pra tá fortalecendo aqui o canal Mengão ou Melhor. Vai deixar o like? Então toca aqui. Tocou, meu companheiro? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Primeiramente, vamos falar aí sobre o técnico do Flamengo, o técnico Jorge Jesus, o português, que embarcou ontem de Portugal rumo ao Rio de Janeiro e desembarcou hoje aqui no Rio de Janeiro. Ele já tá em terras cariocas. E entrevista aos canais ESPN, disse que tá muito empolgado para trabalhar no Flamengo. Ele vai resolver algumas questões burocráticas aí pela manhã. Pela manhã que eu digo que eu tô gravando esse vídeo de manhã, tá, nação? E após resolver essas questões, ele pretende já iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu. Hoje é tarde, ele pretende iniciar os trabalhos hoje à tarde lá no CT do Flamengo. Jorge Jesus, eu quero desejar uma boa sorte pra você e que você consiga extrair o máximo desses jogadores do Flamengo. Acredito no seu trabalho, sei que você é um técnico qualificado e eu sei que vai dar muito caldo, vai dar muito suco pro torcedor rubro-negro e tá aplaudindo de pé esse time que vai ser campeão no final da temporada. Eu acredito, meu camarada! Já que entramos no assunto Jorge Jesus, segundo informações, vazaram as posições em que Jorge Jesus solicitou que fossem reforçadas pelo Flamengo. Ele quer um lateral esquerdo, um zagueiro, porque pra quem não sabe, Jorge Jesus joga com dois atacantes enfiados. Vai ser dois centravantes, ou então um centravantes, segundo atacante mais rápido, mais móvel. Enfim, com o passar do tempo a gente vai ver como o técnico monta a equipe do Flamengo. Como eu já falei pra vocês, um dos jogadores cotados pra tá vindo pro Flamengo é o meio campista Gerson. Ele que foi criado nas categorias de base do Fluminense e atualmente joga pela Fiorentina, lá a Viola della Italia. Tem 22 anos de idade, o seu contrato com a Viola vai até o meio do ano. Sua multa recisória tá estipulada em 13 milhões de euros. Aí a galera pergunta, Você já falou desse cara? Esse cara vem ou não vem? Que novela é essa? Nova novela Gerson agora? Além de ter a novela Felipe Luiz, agora vai ter a novela Gerson também? Não tem novela nenhuma, nação. Os dirigentes do Flamengo estavam aguardando a vinda definitiva de Jorge Jesus para o Mengão pra tá definindo se vai contratar ou não vai contratar de vez o Gerson. Com a chegada dele, as coisas vão ficar mais as claras. Acredito que em breve saia essa informação aí da contratação ou não contratação do Gerson. E vamos lá. Segundo o Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, vice-presidente de futebol do Flamengo, Cuejar disse que não quer deixar o Mengão no meio da temporada. Com essa declaração, acredito que a gente pode acalmar de vez os coraçõezinhos de rubro negro que estão preocupados com a saída do Cuejar do Flamengo. E eu já disse várias vezes, não tem proposta oficial pelo Gustavo Cuejar pra ele sair do Flamengo. Nem de Europa, nem de China, nem da Arábia, nem da Antártica, Polo Sul, Polo Norte, Márcio. Não tem proposta de lugar nenhum, meu camarada. A única coisa que eu acredito que ele realmente queira é ser mais valorizado pela instituição Flamengo. E o que é isso? Aumentando o seu salário, claro. Porque como eu já falei diversas vezes aqui pra vocês, o Cuejar não ganha nem um terço do que as grandes estrelas do time, como o Gabigol, o Arrascaeta e o Diego ganham. Mas acredito que com o retorno do jogador após a Copa América, Marcos Braz vai estar sentando com o seu empresário, com o atleta, e vai estar definindo aí o aumento, a renovação de contrato do Gustavo Cuejar com o Flamengo. Uma outra coisa também pros rubro-negros ficarem tranquilos é que a multa recisória do Cuejar é de 300 milhões de reais. Gente, ninguém vai pagar 300 milhões de reais pelo Cuejar. Vocês lembram que Vinícius Júnior foi vendido por 145, acho que foi 145, 150 milhões de reais. Vocês acham que alguém vai chegar e vai pagar o dobro por o meio de campo e que é muito mais velho que o Vinícius? Não, né, gente? Ainda mais por se tratar de um volante, não um atacante. Os atacantes geralmente são mais valorizados no cenário internacional. É mais caro você contratar um atacante do que você contratar um volante. Então não tem lógica. O cara vem aqui e paga 300 milhões pelo Cuejar. É praticamente impossível. Ontem teve o jogo das lendas do Flamengo contra as lendas do Fluminense. E sabe quem jogou pelo Flamengo? Exatamente. O gaúchinho Ronaldinho Gaúcho ou Bruxo vestiu o manto rubro-negro e fez uma baita de uma partida contra o Fluminense. Deu dois passes sensacionais para o Beto Cachaça estar fazendo dois gols contra o Flu. A partida terminou em 2x2. O Fluminense conseguiu empatar o jogo. E fiquem aí com o que disse Ronaldinho Gaúcho sobre vestir o manto do Mengão. Pra mim é maravilhoso. Privilégio ter vestido a camisa do Flamengo e voltar a vestir agora. Olha aí, gaúchinho. Apesar dos apesares daquela forma que você saiu do Flamengo você é uma lenda do futebol. Um dos melhores jogadores de todos os tempos. Não tem nem o que dizer sobre você. Informação aí na São Rubro Negra. Olheiros do Arsenal da Inglaterra monitoram a situação de Renier do Flamengo. Um dos ingleses, clubes como Milan e Real Madrid também demonstraram interesse nessa contratação. O contrato do Renier com o Flamengo vai até o final do ano de 2020. Ele tem uma multa recisória de 70 milhões de euros dá mais ou menos 300, 300 e pouco milhões de reais. Ele tem 17 anos de idade. E é tratado como uma das grandes promessas do Ninho do Urubu. Uma das coisas que eu questiono aqui no canal por que que não escala o Renier? Vamos dar uma chance pro moleque. Acredito que o técnico Jorge Jesus vai se amarrar na dele e também vai estar dando uma oportunidade pra ele estar demonstrando o seu futebol pelos profissionais. O que você acha de Renier tá ganhando uma chance, Omengão? Coloca aí nos comentários. E nação, o novo sucesso do Flamengo é o álbum de figurinhas do Omengão. Pois é, a galera tá comprando demais e as vendas estão surpreendendo até o próprio clube. Já foram vendidos mais de 25 mil exemplares, 10 mil de capa dura e 15 mil de capa comum. E você sabe quantos pacotes de figurinhas já foram vendidos? 430 mil, meu camarada! É pacotinho pra dar e vender, meu parceiro! E só nesse sábado foram vendidos mais de 100 mil. Além de ser um baita de um atrativo, o álbum de figurinhas do Flamengo ensina a todos os rubro-negros um pouquinho mais sobre a história do clube. Sobre tradição, títulos e tudo que o clube passou até hoje. Espero que nesse ano tenha mais uma página desse álbum para ser concluída. Atenção, o pai do Gabigol, o Valderni Silva, respondeu àquele jornalista que o criticou nos canais em Esporte TV. Em um vídeo anterior, eu passei pra vocês que o jornalista Aidano dos canais Esporte TV havia feito uma dura crítica a Gabigol falando que ele tava se tornando um problema ao Flamengo. E aí o Gabriel não deixou barato e rebateu ele nas redes sociais. Dizendo que era o melhor ano da carreira dele em relação a gols. Um ano que ele estava fazendo mais gols. E aí o pai do atleta, o seu Valdemir, também entrou na parada, meu cumpadi. Abre aspas para o seu Valdemir. Muitos falam, mas poucos sabem. Depois disso, ele colocou, ele numerou ali vários títulos e conquistas da carreira do Gabigol. E você? Acha certa a crítica do Aidano ao Gabriel? Ou você acha que o pai do Gabigol e o Gabigol estão certos? Deixa aí no comentário. Nação, a cúpula rubro-negra e os dirigentes rubro-negros vão ficando cada vez mais pessimistas em relação à contratação de Zapata, zagueiro do Milan. Zapata atualmente está na seleção colombiana disputando a Copa América aqui no Brasil. O jogador tem 32 anos de idade. E segundo o portal italiano Calcio Mercato, Zapata pretende renovar com o Milan e é muito improvável que ele venha para o Flamengo. Passando a régua nesse assunto do Zapata, vamos falar agora sobre Jean-Lucas, nação. Exatamente. O meio-campista que está emprestado ao Santos e é do Flamengo, está despertando interesse de vários clubes da Europa. Isso se dá por conta do alto rendimento que ele vem tendo com Jorge Sampaoli na equipe dos Peixes. Já se falou em Juventus da Itália, Milan da Itália, até o próprio Lyon já demonstrou interesse também em Jean-Lucas. Mas até agora, até o momento, não tem nenhuma proposta na mesa para a contratação em definitivo do Jean-Lucas por parte de um clube europeu. Mas, segundo as fontes, é bem provável que surja uma proposta para Jean-Lucas no fim da temporada. Ou então até mesmo no início da temporada europeia. Jean-Lucas tem 20 anos de idade e está emprestado à equipe Santista até o final do ano. E um ex-dirigente do Flamengo, Antônio Tabet, que foi vice-presidente de comunicação do Flamengo, indicou um reforço ao clube carioca. Ele indicou a contratação do zagueiro Alexander Barbosa, que defende atualmente o Defensa e Justiça da Argentina. Ele tem 24 anos, 1,93 de altura, o cara é uma verdadeira torre, meu camarada, e é canhoto. Agora precisa ver se os dirigentes atuais do Flamengo vão aceitar a opinião aí do Antônio Tabet. Nação, vocês lembram que eu comentei com vocês sobre o interesse da Nike no Flamengo, sobre a vacilação da Adidas que estava tendo com o Flamengo, sobre a distribuição dos produtos do Flamengo. A Adidas estava pecando aí da distribuição dos produtos para as lojas de espaço rubro-negro e nação rubro-negra. Inclusive, o presidente Rodolfo Landim, quando esteve na Europa para contratar Jorge Jesus, fez uma reunião com os representantes da Adidas para resolver a questão, né, o problema aí da distribuição dos materiais esportivos do Flamengo. Pois é, tem uma galera falando aí, tem a proposta da Nike, não tem a proposta da Nike. Gente, segundo o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, até agora só tem interesse da Nike em relação ao Flamengo. Não tem proposta concreta nenhuma na mesa do presidente Rodolfo Landim. para a Nike está assumindo de volta ao Flamengo. Ou seja, são apenas especulações, são apenas boatos. E em breve eu trago mais informações sobre esse assunto aí, Nike versus Adidas. Queria até aproveitar e perguntar para você, você prefere Nike ou Adidas? Deixa aí nos comentários. Agora vamos falar aí sobre esse atacante que é bem improvável que não renove com o seu clube na Europa. E eu estou falando aí do brasileiro naturalizado e espanhol, Diego Costa. O atacante vem tendo atuações abaixo do esperado do time colchoneiro e também se envolve em muita polêmica, muita briga e parece que o Atlético de Madrid não vai renovar o contrato do Diego. E aí a Nação Brunegra soube disso, já invadiu o Instagram do cara e já está pedindo o Diego Costa no Mengão. Mas vale lembrar que o contrato dele não se encerra no final da temporada. O contrato dele com o Atlético vai até o meio do ano de 2021. Mas já foi informado que o clube colchoneiro, o clube espanhol, não vai renovar por mais temporadas. E aí o Diego Costa já ficou meio bolado, ele já tem 30 anos de idade e a sua multa recisória é de 25 milhões de euros, meu camarada. Ou seja, se o Mengão quiser contar que esse jogador vai ter que estar desembolsando uma grana bolada, ou então dar nó em pigo d'água e dar um nó nos espanhóis e conseguir trazer o Diego por uma grana menor do que 25 milhões de euros, né? Porque, gente, vamos ser assim realistas, impossível o Flamengo pagar esse valor todo em jogador. Mas você, gostaria do Diego Costa no Flamengo? Deixa aí nos comentários. Bom, essas foram as informações do Mengão. Tá na ação? Se inscreve no canal, acione o sininho de notificação e deixa o like pra tá fortalecendo aqui o canal Mengão Melhor. Valeu, tamo junto. Saudações, rubro-negras.